Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui no FTF 2016, FTF2Connect, certo? Estou aqui com o Maurício, o pessoal da Touring. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, e aí? Maurício, o que você vai apresentar para a gente hoje? Então, vou aqui apresentar a nossa linha de motos, né, SOE, essa plaquinha aqui, que só para o pessoal ter uma noção do tamanho dela, né? Tamanho menor do que um cartão de visita aqui, né? Tá. E com essa plaquinha a gente está rodando a família do MX6, a gente tem um solo, dual, dual, light, quadro, vai de 512 de RAM até 2GB, de 4GB de flash até 8GB, e ela roda nesse nosso kit de desenvolvimento. Esse aqui é o kit de desenvolvimento de vocês, então? Isso, essa é a nossa evaluation board. Tá. Ela tem uma motherboard, que é o mínimo necessário para rodar, conector aqui para a nossa SOM, tem alguns botões e LEDs aqui para uso geral. Aí, vindo por aqui, a gente tem uma interface SATA para HD externo, as portas seriais, e no verso dela, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tem a saída HDMI, que a gente está jogando um vídeo HD aqui nesse monitor da Aero, que está nos emprestando. Tá. Temos duas portas USB, o headphone e a entrada de microfone, que a gente não está usando aqui na demo. Então, é a mesma placa aqui, né? É essa mesma placa, exatamente essa. Aqui o kit completo está com... Aqui é a mesma placa, sem as placas de expansão. Tá. A primeira placa de expansão que a gente tem aqui na nossa torre é uma placa de conectividade. Obrigado. É essa aqui, tá? E essa placa de conectividade tem modem 3G, Wi-Fi, Bluetooth, acelerômetro, giro, bússola. Legal. Uma série de periféricos, portas-canchos, e por cima a gente tem um display de 7 polegadas com touch. Legal. Então, essa é a nossa plataforma de desenvolvimento, que a gente está apresentando aqui no FTE, para rodar com as nossas SOMs. E como chama esse som seu aqui? Esse som chama Turing. Não, não. Esse é o nome da plaquinha. O nome da plaquinha? É, que você está usando. A gente chama por código, né? São os party numbers de cada um deles. A gente não tem um nome fantasia para cada uma delas. TC e MX6. O TC de Turing Computer e MX6 do processador e as demais variantes ainda. Legal. Obrigado, Maurício. Obrigado. Falou. Falou embarcado. Falou embarcado.